Olá a todos, bem vindos ao Confaço. Hoje vou dar uma receita que é o seguimento daquela que fiz de marmelada. Hoje vou preparar uma geleia de marmelos. Como sabem, quando se faz a marmelada tiram-se as cascas e as grainhas, aquele meinho. Vamos aproveitar isto e vou fazer então uma geleia. Preciso então das cascas. Eu fiz muita quantidade e tenho aqui esta panela. Ainda tenho outra, mas tenho aqui esta que vou fazer. Esta eu vou cobrir com água. O tempo de cozedura varia de pessoa para pessoa. E eu vou pôr, porque eu quero fazer, quero que esteja a fazer durante hora e meia, duas horas. Uma hora e trinta a duas horas. Que é para sair aqueles aromas todos que o marmelo tem. Estão a ver? Eu vou cobrir assim. A primeira etapa é esta. Meter o marmelo. Isto é, as cascas de marmelo a cozer. E depois volto em... Olá, olhem. As minhas cascas de marmelo estiveram toda a noite. Cozeram durante duas horas. Depois desliguei e estiveram toda a noite a repousar. Que é para ficar com aquele gostinho ainda mais intenso do marmelo. Eu tenho aqui um recipiente. Tenho um coador e vou meter um pano. Se tiverem um coador grande, com furinhos muito pequeninos, utilizem. Senão eu vou fazer assim para não irem purezas. Que eu só quero o líquido. Vou então coar isto. E depois volto para dar o seguimento à minha receita. Está bom? Vou então coar. Estão a ver? Já estão aqui todas as cascas. E agora... Vou exprimir. Estão a ver? Têm aqui lá o líquido todo. Vou deixar fazer mais. Expremer muito bem. Estão a ver? Assim. Como se fazia antigamente. Vou então deixar escorrer aqui o máximo de líquido. E volto em seguida para o resto. Estou com o meu líquido dos marmelos. Estão a ver? A água da cozedura. Eu coei. Eu vou vos mostrar. Vou tirar daqui o açúcar. Estão a ver? Eu tinha posto no pano. Eu vou vos mostrar. Estão a ver? como é que fica este bagaço. Vamos assim dizer. Estão a ver? Eu espremi bem durante para aí 20 minutos. Sempre para espremer. Para que ficasse só o líquido. Estão a ver? Depois, como o pano deixava alguns resíduos. Utilizei este coador. Estão a ver que está escuro. Porque foi de utilizar. Isto é um coador onde eu antes e às vezes coo a cevada. Em Portugal utiliza-se. A certas zonas do país que se utiliza. Eu estou na Suíça, mas também trouxe porque gosto das coisas antigas. E gosto de beber de vez em quando uma cevada daquelas à moda antiga que precisa de se coar. E utilizo este coador. Então, foi-me útil agora para coar a minha água ou o meu sumo do marmelo. Estão a ver? Eu agora vou de novo pôr aqui nesta panela. Eu pesei. Assim tem um litro 650 ou um quilo 650. Eu vou deitar. Normalmente devia-se pôr a mesma quantidade de açúcar. Eu vou-lhe tirar 500 gramas. E então tem um quilo 160 gramas de açúcar. Aqui. Portanto, devia ser mais 500 gramas. Eu tirei. Fica menos. Já assim fica bastante doce. Mas tira-se um bocadinho. Vamos fazer então a geleia. Vou misturar aqui. Depois a consistência da geleia vai depender do tempo de cozedura. Se vocês quiserem uma geleia mais líquida, deixam cozinhar menos tempo. Se quiserem uma geleia mais espessa, deixam cozinhar mais tempo. Façam atenção ou tenham atenção a que não queime para ficar com uma geleia deliciosa. Eu vou então pôr no fogão. Preparem, se possível, entretanto, os frascos bem fervidos e escorridos também que é para depois meter e fechar hermeticamente, para termos uma geleia fresquinha e saborosa durante o ano. Vou então pôr no fogão. A minha geleia começou agora a ferver. Olhem. Estão a ver? Eu vou deixar cozer mais ou menos uma hora. Logo digo quanto tempo é que deixei. Estão a ver? Ainda está muito fininha. Eu vou deixar que se espesse um bocadinho mais. Olhem só. 45 minutos depois, estão a ver? Olhem só. Para mim já está no ponto. Se quiserem mais grossinho, podem, a geleia mais grossa, podem deixar mais um bocadinho. Eu vou fazer aqui, há muitas pessoas que fazem, eu vou fazer, mas não é preciso porque eu vejo o ponto. Estão a ver este ponto assim, corridinho, quase o ponto pérola. Olhem, eu tenho aqui um prato branco. Eu vou meter assim um bocadinho. Quando passo a colher, tarda em fechar. Eu, para mim, está no ponto que eu quero. Se quiserem um bocadinho mais grosso, como eu vos disse, deixem cozer. Eu vou desligar então, já tenho preparado os meus, como é que se diz, os meus frasquinhos. Estão a ver? Já estão aqui preparados. Vou então, depois já vos mostro, assim, estão a ver? E vou pôr a minha geleia nos frasquinhos hermeticamente fechadinhos. Vamos, façam atenção, tenham atenção para não vos queimar. Estão a ver que está a ferver. Assim, olhem só. Vamos ver? Eu agora vou tapar. Limpar aqui os ladinhos. Vamos, assim, está tapadinho e vou volteá-lo, assim, está bom? Para fazer o vácuo. Eu já meti a geleia nos frascos, deu 5 frascos e meio, destes assim. Vou deixar nesta posição volteados até ficarem frios. Depois de frios, vira ao contrário e já mostro como é que ficou a minha geleia, está bom? E já está a minha geleia finalizada. Eu já meti aqui no pratinho, que foi para a fotografia, para depois. Olhem, estão a ver a consistência dela? A minha mãe, quando fazia, fazia mais líquida. É verdade que tudo vai depender de quanto tempo tem de cozidura. Estão a ver? Olhem, eu pus aqui um bocadinho de pão com cereais. Geralmente, ficava mais líquida. Mas olhem, eu já provei. Sei que ela está boa. Olhem só a transparência que ela tem. Estão a ver? Eu vou dar uma mordidinha. Está deliciosa. Eu já tinha provado, assim, à colher. Assim, um bocadinho. Olhem. Está deliciosa. Estou com a boca cheia. Estão a ver? Este era aquele meio que eu tinha. Deu cinco frasquinhos e meio. Está deliciosa. É um bocadinho de morosa. Sim, é. Um bocadinho consistente também no açúcar. É. Mas vamos comer uma fatiazinha. Não vamos comer também um potinho todo. Não é? Já está a receita preparada, feita. Espero que tenham gostado. Se for o caso, façam aí em casa. Mandem-me fotos para a minha página no Facebook. Eu tenho uma página igual que aqui no YouTube. que se chama Como Faço. E tenho lá os meus vídeos com as minhas receitas. Um beijinho a todos. Inscrevam-se no meu canal, se ainda não o fizeram. E vemos-nos proximamente aqui no meu canal Como Faço. Um beijinho. Até breve. Olhem, eu vou comer mais um bocadinho. Estes três pãezinhos são para mim. Estes. Hum. É o meu lanche. Maravilha. Muito bom. Tchau, tchau.